Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai desembalar um jogo do Dreamcast, o Border Down. Você está com o PV no Jogos Mofaz. O Border Down foi lançado em 2003, primeiro dos fliperamas, no rádio Naomi, que era a versão arcade do Dreamcast. E mais tarde, no mesmo ano, em setembro, ele foi lançado para o Dreamcast, curiosamente, e foi um jogo que foi lançado opostumamente ao console. O console foi descontinuado pela SEGA no final de 2001, e em 2003 os jogos, então, dois anos depois, estão parecidos com o Icaruga. E é um jogo que tem uns seguidores bastante fervorosos no lado de jogos de nave, os Shmups, por causa que ele foi um jogo que saiu posteriormente ao fim do Dreamcast. E tem muita gente que aprecia o esforço dos desenvolvedores em fazer um jogo para o hardware, mesmo nessa época. Então, a D-Rev eram ex-desenvolvedores da Taito, que saíram para montar sua empresa. Então, para eles conseguirem dinheiro e experiência para fazer o jogo, eles trabalharam em outras empresas, em especial a Treasure, onde eles fizeram tanto o Icaruga, também do Dreamcast Naomi, como o Gradius V. Então, é um jogo que foi feito por um grupo de desenvolvedores apaixonados pelo gênero, e que virou uma espécie de culto para os fãs de hoje em dia. Aí, uma pergunta que a gente pode fazer é como é que a gente consegue um jogo desses hoje em dia? Porque ele é um jogo que tem uma tiragem pequena, ainda mais para conseguir alacrar. Então, aqui tem uma historinha engraçada ou curiosa, que eu tinha comprado um lote de jogo de MVS, o Neo Geo, para fliperama, e entre os jogos que tinha, tinha um jogo duplo, o Sonic Wings 3. E eu queria fazer um negócio com ele, vender ou trocar, só que não estava achando quem quisesse o jogo, e nessa época de pandemia estava sendo difícil negociar. E um amigo meu tinha conseguido o contrário. Ele comprou um lote numa loja que tinha falido de videogame. Então, o Guilherme comprou vários jogos, inclusive esse daqui que estava lá no meio, ele não sabia que o jogo estava lá, ele achou ele no meio do lote, e ele estava querendo vender, e não conseguia. Então, é um jogo que se for procurando ebay, ele vai custar em torno de 200 euros, quase 300 dólares americanos, é um jogo caro. Então, eu não compraria ele, normalmente, mas como tinha oportunidade e eu podia colocar na minha coleção, e o Guilherme queria um Sonic Wings 3 para a coleção de MVS dele, então saímos as duas partes felizes com isso daí. O jogo está em bom estado, ele ficou guardado vários anos, então é um jogo de 2003, então ele tem praticamente 17 anos agora, em 2020. Ele está um pouco descolorido pelo sol, o Spin Card aqui do lado. Ele borrou um pouco o nome, por causa que provavelmente ficaram tanto tempo fechado, ele foi ao sol, com um pouco de umidade, deve ter atacado o papel. Mas é um jogo que está em perfeito estado estético, então, vamos abrir ele para ver como é que é por dentro. E testar no Dreamcast. Então, aqui chegado o grande momento, eu vou tirar o lápio do jogo, a gente vai tirar para ver ele por dentro. Está aqui, como eu falei, um pouquinho borrado, por causa da umidade, provavelmente. E o marido alaranjado aqui do lado, um pouquinho descolorido, por causa do tempo que ficou guardado. Então, vou tirar o jogo. Eu gosto de deixar o Spin Card dentro do pacotinho original. Então, está aqui. Engraçado, é um jogo que vale tanto, e é um joguinho como todos os outros, e vai ser um jogo divertido de jogar. Então, eu coleciono o jogo para jogar, não para deixar guardado, lacrado. Não acho legal isso. Então, é por isso que eu estou fazendo esse videozinho aqui. Então, o disco nunca tinha saído da caixa. Mais simples, mais bonita. E o manual. É um pouco difícil de tirar aquele. Está grudado ali. Então, olha só a capa. Bacana. Então. Vamos dar uma voltinha com o jogo, ver como é que é, então. Bom, já carreguei aqui o meu disco de boot, para poder carregar o jogo japonês no meu Dreamcast americano. Então, está aqui o disco pronto para ser carregado pela primeira vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para pedir para salvar o jogo no meu V1000. Então, sim, eu quero salvar. Ok, o logotipo da D-Rev. Eu tinha jogado esse jogo na época, mas não tinha tido a oportunidade de comprar ele. Então, está aí um joguinho bacana no Dreamcast. Então, com a versão do arcade. Na verdade, o jogo do arcade é exatamente o mesmo que o do Dreamcast, porque é o Naomi, é o hardware do próprio Dreamcast, só que para a versão fliperama. Então, para variar, o jogo da D-Rev tem uma história que é bem genérica. Você está uma coluna em Marte, você está atacada por alienígenas, tem que salvar o planeta inteiro. Então, é a ideia básica. A pegada desse jogo é que ele tem uma ideia diferente. Cada fase tem três versões. Então, quando você começa o jogo, você começa na versão mais fácil da fase. Cada vez que você perde uma vida, você avança para uma versão mais difícil dela. Então, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vamos ver aqui no Options, quais são os botões. Então, fica normal. Confira no botões. A, para o tiro. B, pro laser. Speed change no X. Legal. Então, tá. Não tem muito segredo. Configuração meio, parece que eu jogo no Mega Drive. O tiro no meio. Troca de velocidade no botão X, que fica para a esquerda. Lembra isso daqui, lembra muito o Thunder Force 3 e 4. E tem uma arma especial, o B, aqui no botão B, que fica para a direita. Então, aquele que eu jogava jogo do Mega Drive, isso aqui está praticamente em casa. Então, vamos lá no modo arcade. Então, eu vou pegar aqui a parte fácil, porque fazem anos que eu não jogo esse jogo. Então, é um mini review, assim, baseado nas impressões aqui iniciais, depois de praticamente 15 anos que eu joguei esse jogo pela primeira vez. Isso aqui é para o Anato? Não, destrói a gente. Então, eu perdi uma vida e eu vou descer para a próxima dificuldade. Então, cada vez que eu me meto, vai ter mais difícil. Então, o jogo pega e ele é diferente do normal, que você perde uma vida e volta para trás. Você percebe aqui, quando mudou a fase, ele trocou o cenário. Então, o cenário agora parece mais um pôr do sol. E os inimigos estão mais violentos do que eu não jogo a primeira vez, que estava naquele cenário mais de dia normal. Então, eu vou pegar aqui o nosso quadrarapis aqui. E vamos ver como é que é que é da arma especial. É tipo um tiro concentrado. E ele tem um nível ali. Então, pelo menos que carrega, eu posso usar várias vezes na fase. Nossa, quem jogou Icaruga, está em casa vendo essa cena, igual o começo e segunda fase do Icaruga. A quantidade de tios parece grande, mas perto de um Dan Marko, um Bunny Terrell, é até tranquilo. Então, é um joguinho bacana, o Dreamcast. Eu não pagaria os 300 dólares que lhe custa, mas pela oportunidade que eu tive, assim, nossa, não me arrependo de ter feito o negócio. Sabe que eu chego no Primeiro Boss? Tem cara de ser o Primeiro Boss, né? É, até a música trocou realmente o Primeiro Boss. E é um jogo bonito. Assim, não deve nada a um Icaruga ou outros jogos do gênero, o Mars Matrix, do Dreamcast, lançado quando o videogame vai dar uma em vida. Então, o que atrapalha mesmo é o preço do custo dos jogos de nave do Dreamcast hoje em dia. Se não compra nada, por menos que 100 dólares. Ah, achou quem vai pegar ali, bichão. Ah, pronto. Olha que legal, agora eu não vou para o Border Down, porque eu estou no Boss. Bacana. Se fosse no meio da fase, eu trocaria, de fato, porque eu trocaria dificuldade. Olha. Vai dar uma folha ali, camarada. Aí, matei o Chafão. Então, um joguinho bacaninha. Não é, assim, um mega clássico do gênero, mas é um jogo bem legal de jogar. Ele é divertido e vai dar aí uma boa diversão nos próximos dias aí. Então, pessoal, hoje desembalou o Border Down do Dreamcast. Então, um jogo de nave, mais um para coleção. Meu jogo favorito de todos os tempos. E para quem ficou curioso um pouco mais sobre os jogos da D-Rev, eles não pararam no Border Down. Então, esses eram outros jogos, entre eles, o Senko Noronde, que tem duas versões, o primeiro e o segundo. Foi lançado não só para a Playstation 3, como o 4. Então, eles estão desenvolvendo ainda hoje, não estão ativos, mas, assim, estão na luta do dia a dia. E outro jogo legal deles, que eles fizeram, é o Under Defeat, que tem versão tanto para Dreamcast, como depois do Under Defeat HD, que saiu para a Playstation 3 e Xbox. Então, para quem quiser se divertir, duas boas recomendações aí. Um abraço, pessoal. Fique com a gente, assine o canal, clique no sininho para receber notificações e até o próximo Jogos Mofados.